Olá, saudações a todos! Bem, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os meniscos. Então, os meniscos são estruturas de fibrocartilagem que promovem uma melhor congruência, um melhor encaixe articular entre as superfícies articulares do côndilo femoral do fêmur. Então, pra elucidar um pouco melhor, então, fêmur, né, esses são os seus côndilos lateral e medial. Então, ele promove uma melhor congruência, um melhor encaixe entre a superfície articular do côndilo femoral, dos côndilos, sobre os platôs tibiais. Ele faz com que um consiga repousar sobre o outro, promovendo o quê? O maior contato de uma superfície com a outra. Então, o que eu costumo dizer? Se a função dos meniscos é essa, promover um melhor encaixe, ou seja, um apoio de uma superfície sobre a outra, quanto menor, quanto maior for o contato da superfície superior, ou seja, do côndilo com os platôs tibiais, menor será a pressão por área. É o mesmo que, pra elucidar um pouco, eu posso empurrar uma pessoa com a minha mão inteira, exercendo uma pressão de aproximadamente, vamos dizer lá, 10 quilogramas, e empurrar uma pessoa, ou posso empurrar uma pessoa com um dedo meu, tentando exercer lá os 10 quilos sobre essa pessoa. Ok, se eu fizer uma pressão com essa área de contato, exercendo 10 quilos, e outra pressão com 10 quilos com essa área de contato, ou seja, com certeza, essa que tem uma menor, uma maior área de contato, ela vai ter uma menor pressão sobre a superfície, porque ela vai dissipar mais. Então, quanto maior a área de contato, menor a pressão por área. Já, quando eu tenho uma menor área de contato, eu tenho uma maior pressão por área. Imagina que esses 10 pontinhos que dividem, que distribuem os 10 quilos, eles vão ter que estar todos dentro deste ponto aqui. Ou seja, imagina todos estes pontinhos aqui dentro, dissipando 10 quilos. A pressão é muito maior naquele ponto específico. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Quanto menor a área de contato, maior a pressão por área. Ou seja, é exatamente esta a função dos meniscos. Aumentar a área de contato, promover uma melhor distribuição de carga do fêmur sobre a tíbia. Os meniscos, eles são estruturas praticamente avasculares. Ou seja, a vascularização sanguínea deles é muito pequena. Diríamos que ela se dá praticamente somente nas suas bordas, nas suas periferias. principalmente no que nós chamamos dos corvos anteriores e posteriores do menisco. Que são as extremidades dele. Já, quanto mais central nós vamos aprofundando no menisco, menor a vascularização que chega até ele. O que isso quer dizer? As lesões meniscais são praticamente irreparáveis. É por isso que nós temos as menissectomias. Onde foi identificado uma lesão, por exemplo, um exame de ressonância magnética do paciente no corno anterior do menisco. Então, lembra, nós temos dois meniscos, quando eu olho por cima, os meniscos eles repousam, eles estariam repousando aqui sobre os platôs tibiais. Eu teria um menisco lateral e outro menisco medial. Então, foi identificado que o paciente iniciou com o processo de dor no joelho direito, ao exame de ressonância no que era magnético, identificou uma lesão no corno anterior do menisco. A menissectomia nada mais é que o médico vai lá e faz uma incisão e tira a pontinha do menisco. E aí, o paciente tem lá seu tempo de recuperação, que é relativamente rápido, e retornando aos seus esportes, suas atividades. Por quê? Lembra, o menisco é praticamente avascular, ele não tem vascularização, isso aqui é uma fibrocartilagem. Tirou o pedaço que está lesionado, reabilitou, deu força, ganhou amplitude, restabeleceu o ADM, devolveu o paciente para as atividades. Treino sensório-motor, enfim, aí existem, é claro, todo o passo a passo. Mas, por ele ser uma estrutura de fibrocartilagem, a sua reparação tecidual, ela praticamente não existe. Porém, nós temos ainda uma parcela dos cirurgiões que gostam e optam pelo o que nós chamamos da sutura meniscal. Então, nós dizemos que quanto mais periférica for essa lesão, nós chamamos ela de zona vermelha, vermelha. Por quê? Porque eu tenho uma maior chance dessa estrutura com uma sutura no menisco se recuperar, cicatrizar. quanto mais central for essa lesão, nós vamos chamando isso de zona vermelha, branca, começa a dificultar cada vez mais essa cicatrização e quanto mais central ela for, nós chamamos de zona branca, branca, não tem o que se fazer ali. Ou se retira o menisco, como nós falamos anteriormente, que seria a meniscectomia e a recuperação é muito mais rápida, porém, nós temos os seus viés. Que no caso, se eu acabei tirando o pedaço lesionado, eu fiquei com o osso mais, a região aqui abaixo do menisco, a região condral, a região da cartilagem mais exposta, o que vai predispor esse paciente a um processo degenerativo articular mais precocemente. já uma cirurgia de sutura meniscal, ela irá promover ao paciente o que? Um tempo maior de afastamento, sem carga no membro, porque isso aqui é extremamente delicado e se esse paciente jogar carga sobre o membro, ele pode acabar com a sutura, ou seja, com a cirurgia que foi feita e sendo que ela tem várias ressalvas de indicação, porque quanto mais central esse paciente não teria indicação com a cirurgia dela, quanto mais lateral, mais periférica as chances são maiores, porém, quem irá estabelecer a relevância da indicação para uma ou para a outra é o médico ou o seu ortopedista que vai enfim, conversar com você e ver qual a melhor alternativa e depois provavelmente estará conosco para todo o processo de reabilitação. Então, só deixando um pouco claro qual que seria o funcionamento, qual a função dos meniscos e os procedimentos cirúrgicos mais utilizados no reparo destas estruturas. Ok? Enfim, deixem suas dúvidas, seus comentários, vocês perguntam daí a gente responde daqui não esqueçam de tocar o badalinho toda vez que a gente postar os nossos vídeos vocês serão notificados deixo um grande abraço a todos quem não é inscrito inscreva-se visite as nossas playlists e a gente se vê em breve um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau